A gente vai fazer um teste aqui com vocês de habilidades. Nós vamos ver quem é fera aqui pra jogar, e daí vai ter o time do Giovanoni e o time do Everaldo. Bate palma e faz barulhar! Tá começando aqui, sabe o quê? A invasão freestyle! Chuazeiros, começou o gameplay número 2! Antes de começar esse gameplay, eu tenho uma coisa muito séria pra conversar com vocês. O que eu disse que ia acontecer depois do primeiro vídeo? Que o Toronto ia ganhar do Golden State. E o quê que aconteceu? Eu disse, aqui é o lugar das previsões. Quando a gente fala que o Carmelo vai pro Lakers ano que vem, é porque ele vai. Quando a gente fala que o LeBron quer o Tyron Lu, é porque ele quer. Quando você chegar no final desse vídeo e ver o resultado, é o que vai acontecer no jogo 2. Então fica ligado, beleza? Só porque a gente acertou a previsão do primeiro jogo, você já deixa seu like aqui, entendeu? Então já aperta bastante esse botão do like, já se inscreve se você é novo, compartilha, comenta, já deixa seu comentáriozinho. Será que o Bruno vai acertar ou não vai? O Bruno acertou ou não acertou? E faz uma coisa muito importante agora. Eu vou te dar 10 segundos pra você entrar aqui nas redes sociais de todo mundo, na minha, da Gabi, da Carol, do Chua, pra se inscrever, porque lá rola uns negocinhos legais e interessantes pra você. Além de todo o conteúdo de basquete que a gente sempre passa. Beleza? Ó, deu 10 segundinhos, enquanto eu falei aí, enquanto eu tô aqui enrolando, acho que... Aí. 10 segundos, já seguiu? Já seguiu? Pronto. Vamos para o jogo 2, fechado? Olha, eu fiquei pensando. Se eu pegar o Toronto hoje, vocês vão falar que eu tô querendo perder pra dar Golden State no resultado de hoje. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou provar que o Golden State vai ganhar hoje, então eu vou manter minha palavra e vou jogar com o Golden State hoje. No próximo gameplay do jogo 3, eu vou jogar com o Toronto. Jogo 3 e 4 eu jogo com o Toronto, que é na casa do Golden State. Então eu vou ser sempre o visitante. Hoje o mesmo esquema, vambora então que eu tô empolgado, tô animado pra fazer isso acontecer logo. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Sem apresentaçãozinha, sem reportagem, sem matéria. Simplesmente vambora. Vamos lá, Jornambia, vamos ganhar já na disputa aí com o Mark Gasol. Isso, já ganhamos aí já. O jogo já vai ser diferente. Dá pro Curry já. Já abriu! Já abriu! Aaaaah! Nossa, que falha! Que falha, time! Nossa! Que falha! Que falha, time! Isso, vamos rodar a bola, vamos trabalhar. Aaaaah, droga! Isso, protege. Ai, nossa, nossa! Ai, nossa, no... Meu Deus, é bem que ele errou. Devolve na cara deles, Clay Thompson! TURN DOWN TO BLUE! Isso, ó. E... Manda homem! Aaaaaah! Aaaaaah! Ah não, gente! Não! 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 Bela! Bela bola, Curry! Bela bola, moleque! Vem trabalhar no Pink and Roll! Tamo vivo, moleque! Caramba, eu tô muito emocionado! Vamo lá! Ah, não! Sai fora, Caillard! De novo, não! Ah, errei feio! Toma toco do Curry! Vamo! É agora! É agora! Clayzinho! Aaaaaah! É agora! É agora, Dele, burraque! É seu monestete! De um, vai ser bonito! Protege, Diego! Protege, protege! Protege! Ele vai chutar! Ele vai chutar! É! Caramba! Terminou o ver do quarto ganhando! Que milagre! Mas calma que eu não acabou. Quatro pontinhos nem nada! Vamos lá! Ai, droga! Não, 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 não Belo, toco da Marcos Clancy Vai embora, Lunen Oh, Lunen, como é rapidão Isso, isso, isso Vamos, time Vamos, isso Isso, é nossa Desesperado Eles começaram a ficar desesperados Calma, Shao Livingston, trabalha Puta jogada errada que deu certo Mas que jogada mais horrível Caramba, eles estão errando tudo hoje Tá maravilhoso Daí Calma Calma Isso Calma Green, vamos mostrar que você é abusado É, não funcionou Caramba, que bolão Trabalha a bola, é isso time Bruno, você tem que parar de querer fazer ponte aérea toda hora Vamos lá Isso Ah não, eu tô errando a marcação E toco de novo Protege em cima, é isso Pressiona Pressiona em cima Aqui ó, soltando o controle Tá pressionando em cima Ai não, 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 não Acho melhor não pressionar em cima Puta cagada, ainda dei a bola pra eles Tudo bem, tudo bem 14 a 11 14 a 11 para o Golden State, moleque Três toquinhos, hein DeMarcus Cunha sendo fundamental no time Não, dessa vez eu não vou perder Fiquem tranquilos, eu vou ganhar dessa vez Não, dessa vez eu não vou perder Fiquem tranquilos, eu vou ganhar dessa vez Vamos lá Protegendo aqui Já vai, hein, Curry Agora é seu momento Já tem que começar já abrindo duas posses Já uma aposta só não é suficiente Isso, só protege em cima Só protege em cima Isso Protege, não deixa, não deixa Ai, eu falei não deixa, Bruno Isso foi falha minha Bem, Dribble Green neles E protege Ah não Na sua cara Calma Manda daí que você é abusado, moleque Manda daí que você é abusado, moleque Caramba Eu tô perdido na marcação Eu tô prestando atenção lá Ai, droga Droga De novo eles vão deixar A gente vai fazer agora Ai, droga Tão ganhando, moleque Vai começar agora o último quarto Último quarto começando Quatro pontos de diferença para o Golden State Vambora Chegou o momento do Golden State Já vamos começar sendo abusado É isso que vai acontecer hoje É isso que vai acontecer hoje Eu tô até esquecendo de marcar Droga e fiz a falta Gente, um ponto Um ponto Ah, bela bola, moleque Bela bola Fiquei roubo bem feito Calma, paciência Ah Não, não, não Bela bola, Curry É ele, o homem do jogo 14 pontos, moleque Caramba, sai fora, cai o lar Ah Caramba Bela bola, Curry Falta Isso Calma Vamos ganhar o tempo Vamos ganhar o tempo Uma posse A gente tá com uma posse Isso 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 É Leque Quatro pontos Vai sair a vitória hoje O jogo dois Que você vai assistir hoje Chuazeiro Vai ser pau a pau O jogo pegado Mas olha só quem vai ganhar no final Vamos defender Vamos defender Vamos defender Oh baby Nossa senhora Isso Pra acabar Draymond Green Dá na cara deles Bela Pede tempo de novo Vai ter que pedir tempo Ai, droga É nossa Isso Calma, calma Ganha tempo Ganha tempo Acabou Acabou Eles vão nem fazer a falta Só protege Joga a bola pro Drake Joga a bola pro Drake Cadê o Drake Joga ali Ele tá ali Fala aí Luna E fala com ele Cadê o Drake Já foi embora Com aquela cadeirinha ali De cima É a dele Fala com ele Que o jogo dois Eu saí Você é burro Você é burro Que loucura Como você é burro Vitória Vitória Eu disse que ia rolar Eu disse que ia rolar o empate Vamo Golden State Vamos Golden State 1x1 Jogo 3 Estou avisando desde já Eu jogo com o Toronto Jogo 3 e jogo 4 Fechado? Então ó Se você não deu seu like Já deixa seu like Se você tá gostando Comenta Mano, tô gostando pra caramba Tá da hora Continua que tá muito louco Isso é importante pra gente A gente lê todos os comentários A gente gosta de ouvir o feedback de vocês Deixa seu like Compartilha Comenta Segue as nossas redes sociais E ó Um a um Você vai ter que escrever Hashtag Chuave Dente Você deixa aqui nos comentários Pode deixar Hashtag Chuave Dente Porque a gente vai acertar É nóis Tchau